O nosso mundo já foi dominado pelos dinossauros. Eles pisaram onde nós pisamos. Beberam a mesma água. Respiraram o mesmo ar. E lutaram nos mesmos cantos de batalha. Até encararem um dia que nenhum de nós pode imaginar. Algumas das horas mais importantes na história da vida na Terra. Esta é a história do dia em que o mundo deles acabou. É a história do fim dos dinossauros. O fim dos dinossauros. Terra, 65 milhões de anos atrás. Um lugar mais quente do que hoje em dia. Ao longo da costa oeste do que é hoje a América do Norte. Montanhas se erguem sobre uma exuberante floresta. Ela é o domínio das formas definitivas da evolução pré-histórica. Os dinossauros. Pesando mais de 160 quilos e com uma envergadura de 12 metros. O Quetzalcoatlus é a maior criatura voadora de todos os tempos. Um quilômetro e meio abaixo. Um café da manhã irresistível para qualquer carnívoro. Este recém-nascido levará 18 anos para se tornar o predador mais temido da época. Por enquanto, este tiranossauro rex tem apenas alguns centímetros de altura. Parece inofensivo e está completamente exposto. Mas não completamente desprotegido. O pai, um tiranossauro adulto, está caçando. Seu olfato apurado permite que ele fareje presas a grandes distâncias. E também o ajuda a cuidar de sua cria. Ele sabe quando há algo errado. O metabolismo do Quetzalcoatlus exige que ele coma regularmente. Para nutrir seu corpo aerodinâmico, ele precisa de alimentos ricos em proteína. Como um filhote de tiranossauro de um quilo e meio. As enormes asas do Quetzalcoatlus são perfeitamente adaptadas para aplanar por longas distâncias. Mas seu tamanho avantajado impede uma decolagem rápida quando ele está encurralado. Desta vez, ele tem sorte. De toda a ninhada do tiranossauro, apenas um filhote sobrevive. E se ele crescer, atingirá 5 metros e 20 de altura e pesará mais de 7 toneladas. Mas a sobrevivência até a idade adulta, mesmo para um tiranossauro-rex, não é uma garantia. Porque uma tempestade se aproxima. Causada por eventos que ocorreram muito antes. 100 milhões de anos atrás. Este é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, a 320 milhões de quilômetros da Terra. São bilhões de rochas, todas vagando pelo espaço na mesma direção, como carros numa rodovia. Todas, com exceção desta, que se move diagonalmente em uma trajetória distinta. É como se um caminhão gigante com 65 quilômetros saísse da estrada. Mas este caminhão se desloca a 35 mil quilômetros por hora. Após o choque, os dois asteroides se partem em milhões de fragmentos. E este fragmento, com mais de 9 quilômetros de extensão, tem um destino especial. É uma rocha que mudará a história. Ela se dirige rumo ao quinto maior planeta do Sistema Solar. O único onde é possível encontrar vida. O planeta Terra. Enquanto isso, os senhores reptilianos do planeta vivem totalmente alheios ao perigo que se aproxima. Os Triceratops estão entre os dinossauros mais abundantes no continente norte-americano. Eles são herbívoros, o que não significa que sejam pacíficos. Os Triceratops machos levam seus rituais de acasalamento muito a sério. E com cada um pesando 6 toneladas, o confronto pode ser fatal. Desta vez, a intimidação é o suficiente. Mas outro inimigo aguarda nas sombras. Ele não está em busca de dominância no bando. O Triceratops é rápido e armado o bastante para ter chances contra um tiranossauro. Mas não contra dois. Caçando em duplas, um dos tiranossauros pode atacar por trás dos chifres mortais e do escudo ósseo. A carne é suficiente para alimentar a ambos por semanas. Mas eles podem não ter tempo para apreciá-la. A 402 mil quilômetros da Terra, encontra-se sua última esperança de defesa. O planeta já foi salvo pela Lua. Sua superfície irregular exibe as cicatrizes de incontáveis colisões. Esta cratera, conhecida como Taiko, tem mais de 80 quilômetros de diâmetro. E foi criada por uma rocha com apenas metade do tamanho da que se aproxima. Mas a Lua raramente está no lugar certo, na hora certa. Nada pode impedir o asteroide agora. Este míssel cósmico não é tão estranho quanto parece. Assim como a própria Terra, ele é composto basicamente de rocha e água. No vácuo frio do espaço, a água se transforma em permafroste sólido. Mas em seu interior, há um coquetel químico composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ingredientes fundamentais para a vida. Fragmentos de asteroide como este, forneceram os blocos de construção para a vida na Terra. A vida que deu origem aos dinossauros. Mas o que dá vida, também pode tirá-la. Noroeste Pacífico. A maioria dos dinossauros do vale caça e pasta durante o dia e dorme à noite. Este herbívoro gigante, o anquilosauro, está sempre atento a predadores. Protegidas pela escuridão, criaturas muito diferentes emergem de seus esconderijos. Como a mesódima, um mamífero primitivo do tamanho de um gambá. Como para a maioria dos outros mamíferos, a prioridade do mesódima é evitar os dinossauros. Ele só sai à noite, em busca de raízes apetitosas e insetos. Enquanto os gigantes dormem, as criaturas frágeis testemunham um evento cósmico. Uma chuva de meteoros. Cada raio de luz é um pequeno fragmento do impacto dos asteroides com a atmosfera terrestre. Mas eles são apenas um prenúncio do míssel muito maior que atravessa o espaço. Um asteroide rumo a uma colisão direta. O fim está próximo. Após uma jornada que durou 100 milhões de anos, um enorme pedaço de rocha cósmica aproxima-se do fim da linha. E o fim da linha é a Terra. Quatro horas antes do impacto. No que é hoje o México Central, uma manada de Alamosauros cruza planície em busca de alimento. Eles são uma espécie que evoluiu recentemente e mesmo para os padrões dos dinossauros, são enormes. Eles são os últimos dos sauropodes, os maiores animais que já caminharam sobre a Terra. Com 21 metros de comprimento e incríveis 12 metros de altura, o Alamosauro pesa até 30 toneladas. Para manter este volume, ele precisa ingerir até uma tonelada de folhas por dia. Uma grande manada como esta pode eliminar toda a vegetação da paisagem em poucas horas. Por ser uma nômade, sempre em busca de comida, quando chega o momento desta fêmea botar seus ovos, ela não faz um ninho. Ela simplesmente bota os ovos em grupos de 5 ou 6, para aumentar as chances de que alguns eclodam. Sob condições normais, apenas um em 3 mil ovos resultará em um Alamosauro adulto. Mas estas probabilidades estão prestes a cair vertiginosamente. Por que agora, a apenas 20 minutos dali, 2 trilhões de toneladas de rochas se aproximam rapidamente? A enorme massa do fragmento de asteroide é apenas parte da ameaça. A outra parte é a velocidade. Conforme ele se aproxima do planeta, a atração gravitacional da Terra aumenta e o asteroide acelera, passando de 64 a 72 mil quilômetros por hora. E massa vezes aceleração é igual à força. Quando o asteroide encontra a atmosfera, o atrito o transforma em uma pola de fogo, que sobrevoa o oceano Atlântico em direção ao México. E em direção aos Alamosauros. Ele leva apenas 2 minutos para cruzar o oceano. Ele desintegra e superaquece o ar à sua volta, transformando gases e destroços em plasma incandescente. A dezenove mil e quinhentos graus, ele brilha mais do que um milhão de sóis. A dezenove mil e quinhentos graus, ele brilha mais do que um milhão de sóis. O brilho na atmosfera dura apenas 5 segundos. O impacto parece instantâneo. Mas escondidos no cataclismo, há uma série de eventos discretos, invisíveis a olho nu. Mas fundamentais para entendermos o que acontece a seguir. A trajetória do asteroide é rasa. Ele cai a um ângulo de 30 graus em relação à superfície. Isso significa que a maior parte de seu poder destrutivo será irradiada ao norte do ponto de impacto. Antes mesmo de a bola de fogo aterrissar, seu brilho no céu é inimaginável. A 800 quilômetros do marco zero, a luz é tão intensa que faz a carne dos alamossauros parecer transparente. E queima instantâneos de suas sombras no solo. A luz ardente resseca seus globos oculares. Eles não têm como enxergar o que se aproxima. Mas podem sentir. Uma força explosiva de 100 milhões de megatons. Superior à de todas as armas nucleares já construídas. Se o asteroide tivesse caído na profundidade do oceano, parte da força teria sido absorvida. Mas ele atinge as águas rasas do Golfo do México, que evaporaram instantaneamente. Em uma fração de segundo, o asteroide inteiro se funde ao planeta. Areia e rocha também evaporam e são lançadas para o alto, a 160 mil quilômetros por hora. Abaixo delas, 333 mil quilômetros cúbicos da crosta terrestre explodem. A 800 quilômetros do ponto de impacto, a temperatura do ar atinge 315 graus. O bastante para ferver a água presente na pele dos dinossauros e fazê-la escapar em jatos súbitos de vapor. A explosão flamejante suga cada gota de umidade da vegetação. Qualquer coisa diretamente exposta ao calor é simplesmente assada viva. Apenas 108 segundos após o impacto, no Golfo do México, os feixes brilhantes de rocha vaporizada podem ser vistos no noroeste pacífico. Em seu ninho num penhasco, um casal de Quetzalcoatlus enxerga o brilho da explosão bem acima do horizonte, a 5 mil quilômetros de distância. É um evento gigantesco. Passaram-se apenas dois minutos desde que o asteroide se chocou contra a Terra. As baixas nos arredores do ponto de impacto são enormes. Por incrível que pareça, há sobreviventes. Aqueles protegidos por montanhas são poupados das ondas de luz e de calor. Mas ainda há três ondas de destruição pela frente. Com o impacto, roxidos do tamanho de prédios foram lançados para o alto a velocidades supersônicas. E tudo o que sobe, tem que descer. Centenas de alamosauros sobreviventes são bombardeados. A segunda onda vem de baixo. Um terremoto de 11,1 graus na escala Richter. Quase 60 vezes mais poderoso do que qualquer terremoto na história da humanidade. O terceiro golpe é a onda de choque. Que se propaga em um círculo perfeito. Ela se desloca pelo ar com uma velocidade superior à do som. Arrancando a pele dos músculos. E arremessando dinossauros de 30 toneladas como bonecos de pano. Apenas cinco minutos após o impacto, Três ondas de destruição já dizimaram uma espécie inteira. Muitas outras espécies de dinossauros da região compartilham o destino do alamosauro. A maioria dos ovos também foi destruída. Mas a terra é uma proteção poderosa. Alguns ovos enterrados no solo frio sobreviveram. Novos alamosauros estão crescendo. Ainda há esperança. Por enquanto. Um rochedo enorme, do tamanho do Monte Everest, cai no Golfo do México. Levando espécies inteiras de dinossauros à extinção. Em menos de cinco minutos. Mas o pior ainda está por vir. Do outro lado do planeta, ainda não há sinais de problema. A Mongólia fica a quase 13 mil quilômetros do impacto. Seus cerrados sustentam centenas de espécies de dinossauros. Para uma família de caronossauros, a vida continua em sua lagoa favorita. Eles podem pesar quatro toneladas e atingir 12 metros de comprimento. Mas são vegetarianos e pacíficos. Exceto quando precisam se defender ou a sua cria. Que se encontra agora extremamente vulnerável aos predadores que espreitam por toda parte. Armado com uma enorme garra afiada em suas patas traseiras. Este é o chacal do período Cretáceo. O sauro-ornitoide é um réptil muito inteligente. Sua relação entre tamanho do cérebro e peso corporal é uma das mais altas entre os dinossauros. Ele está faminto, mas sabe que não deve atacar um caronossauro adulto. Não quando há alvos mais fáceis. Em sua pressa para comer, o ladrão não se afasta da mãe. Enfurecida tanto quanto deveria. Ela consegue farejar este erro. É um duelo mortal entre dois tipos bem diferentes de dinossauro. Um tem a velocidade e a inteligência de um carnívoro. O outro é 80 vezes maior. Mas os herbívoros gigantes deste mundo não foram feitos para lutar. E é exatamente com isso que o sauro-ornitoide conta. Especialmente quando seus reforços chegam. Velocidade e estratégia deixam estes pequenos caçadores em vantagem. Mas nem o tamanho, nem a inteligência garantem proteção contra o tipo de inimigo que agora se aproxima. Do outro lado do planeta, a bola de fogo se eleva 160 quilômetros acima do marco zero. 70 bilhões de toneladas de rochas e terra pulverizadas formam uma nuvem de poeira e vidro na atmosfera. E ela se espalha rapidamente. Esta é a nuvem piroclástica. Uma poeira se espalhando em alta altitude, trilhões de pequenas partículas reentram à atmosfera. O atrito gera um calor intenso. A nuvem de poeira de 8 mil graus aquece tudo abaixo dela. Empoleirados em seu penhasco, no noroeste pacífico, um casal de Quetzalcoatlus tem uma visão clara da nuvem que se aproxima. No vale abaixo, a espessa névoa oceânica bloqueia o céu. O grosso lençol de umidade torna impossível enxergar o apocalipse prestes a chegar. Mas os animais da floresta recebem um aviso. Não dos céus, mas do solo. No momento do impacto, a maior parte da energia foi desviada, para os lados ou para cima. Apenas 1% da força penetra o solo. Mas é o bastante para fazer o planeta tremer. Ondas sísmicas reverberam ao longo e através da Terra. 16 minutos e 14 segundos após o impacto, elas atingem o noroeste pacífico. No vale, o solo treme quando o terremoto de 11,1 graus atravessa o solo. Triceratops entram em pânico nas bordas do vale, tentando desesperadamente escapar dos tremores e da chuva de detritos. Animais menores buscam abrigo no subsolo. Enquanto isso, a nuvem piroclástica se aproxima, a 16 mil quilômetros por hora. Ela devasta a Terra com seu calor implacável. Milhões de volts de eletricidade estática carregam a nuvem como uma bateria gigante, criando uma vasta tempestade elétrica. Rochas superaquecidas caem sobre o vale como uma chuva de granizo infernal. Os Quetzalcoatlus fogem da devastação abaixo, mas não há como se esconder da chuva de fogo. Eles só encontrarão abrigo em terra firme, mas são grandes demais para descer rapidamente. Até que as asas rasgadas do macho não podem mais mantê-lo no ar. Se sua parceira não encontrar abrigo, ela será a próxima. Na encosta das montanhas, um par de triceratops emerge da fria névoa marítima. Eles estão quase fora do vale arrasado pelo terremoto. Quando a nuvem piroclástica os alcança, como um lança-chamas. Um paraíso para os dinossauros há poucas horas. A América do Norte é agora um verdadeiro inferno. Mas a nuvem piroclástica ainda está longe de terminar seu trabalho. 31 minutos depois do impacto. Menos de uma hora após o impacto do asteroide, centenas de espécies de dinossauros são erradicadas ao longo do hemisfério ocidental. A nuvem piroclástica continua se propagando na alta atmosfera. Ao se espalhar pelo globo, os efeitos em terra variam dramaticamente. A 13 mil quilômetros na Ásia, a nuvem se aproxima em silêncio a partir do leste. Na Mongólia, a temperatura em terra sobe, aumentando alguns graus a cada segundo. Não há um sinal audível, apenas o calor crescente. Quando o ar atinge os 50 graus, a única esperança é buscar abrigo. Aos 70 graus, a sobrevivência é medida em minutos. Acima dos 90, em segundos. 90 minutos após o impacto, a temperatura na Mongólia atinge um pico de 150 graus Celsius. Mas nem todo dinossauro é assado vivo. O microclima de uma caverna pode manter um punhado de sobreviventes em condições de respirar. Mas o refúgio deve ser compartilhado, forçando uma paz instável entre inimigos mortais. Uma paz que logo começa a desmoronar. De volta ao noroeste pacífico, a névoa densa isola o vale do calor intenso. Em áreas protegidas como esta, pequenos grupos de dinossauros resistem. Os triceratops são obrigados a seguir em frente pelas altas temperaturas e pela umidade. Para os carniceiros, o que não falta é comida. Mas a maioria dos animais pegos pela nuvem piroclástica não tem tanta sorte. A Quetzalcoatlus fêmea é uma das poucas sobreviventes de sua espécie. A última coisa de que estes animais precisam é uma nova ameaça. Mas os desdobramentos do impacto mal começaram. Acima do vale e ao longo da América do Norte, o calor intenso da nuvem piroclástica deflagrou incêndios. É um fogo tão intenso que gera seus próprios ventos. No fundo do vale, a pressão do ar despenca. Gerando um vácuo que suga as chamas. A vegetação seca explode como um barril de pólvora. Criando uma parede de fogo. As bordas do incêndio queimam mais rápido e com mais intensidade. Avançando pelo vale a 15 quilômetros por hora. O tiranossauro corre ao dobro desta velocidade. Mas não poderá manter o ritmo para sempre. A bacia do vale se transforma em uma fornalha. 980 graus Celsius. Quente o bastante para derreter alumínio sólido. Os animais em pânico escalam as encostas do vale. Mas o fogo avança rapidamente em sua direção. Algumas criaturas se abrigam abaixo das chamas. Os dinossauros grandes não têm onde se esconder. Com a asa ainda danificada pela chuva de fogo. A Quetzalcoatlus ferida luta para decolar. Para os dinossauros, o tempo está se esgotando. Duas horas depois do impacto. Duas horas após o impacto do asteroide. A poeira e a fumaça cobrem o planeta inteiro. O hemisfério ocidental é tomado por incêndios. Uma das poucas sobreviventes de Quetzalcoatlus, um pterossauro voador do tamanho de uma girafa, luta para alçar voo. Do alto, o vale outrora verdejante é agora um inferno. Os animais alados podem escapar das chamas. Mas há poucos lugares para aterrissar. E quase nada para se comer. Uma cadeia alimentar antes rica o bastante para sustentar gigantes perde seu componente básico. As plantas. Cinco horas depois do impacto. Há 13 mil quilômetros na Mongólia, as temperaturas estão finalmente caindo. Um punhado de animais continua abrigado em segurança em uma caverna. Parece que o pior já passou. Os sauro-ornitóides famintos não resistem a uma refeição fácil. Logo, os caronossauros mais corajosos também se aventuram, retornando à lagoa. Um deles se mantém próximo à caverna. Quando a poeira começa a se dissipar, é possível ver entre as nuvens que a variação de temperatura está afetando os sistemas climáticos da Terra. E na Mongólia, ventos poderosos deslocam bilhões de toneladas de cinzas e areia. Uma tempestade de areia se forma com a elevação do ar quente. Imagens térmicas mostram como ela aumenta, coletando partículas soltas de areia e cinzas. E extraindo energia do calor da própria areia. As temperaturas de 150 graus Celsius que atingiram a Mongólia transformam o fenômeno climático comum em uma super tempestade. Ao serem atingidos, os pequenos sauro-ornitóides conseguem se abaixar para se defender. Mas os caronossauros estão indefesos. A areia castiga seus corpos. Quanto mais eles lutam e tentam respirar, mais seus pulmões se enchem de areia. até que, finalmente, morrem sufocados. A super tempestade cobre a maior parte do continente. Os ventos levam horas para diminuir. Um dia depois do impacto. A caronossauros restante, protegida mais uma vez pela caverna, retorna sozinha à lagoa. Na metade do caminho, ela descobre que é a última de sua manada. Mas não é o último dinossauro remanescente da área. Protegidos pelo cadáver de um caronossauros, os sauro-ornitóides escaparam dos efeitos da tempestade. Mas a areia engoliu sua refeição. Instintivamente, eles são levados ao seu local de caça favorito. A lagoa. Onde a última caronossauros ingere a água tão necessária. Ela tem sorte de estar viva. Mas está exausta demais para correr a qualquer novo sinal de perigo. E o perigo está à espreita. Os sauro-ornitóides estão famintos. Mas a fome e a tempestade de areia os deixaram fracos. Apenas um deles tem confiança o bastante para atacar. Sua presa está cansada demais para fugir. Mas desta vez, tamanho é documento. O sauro-ornitóide restante se aproxima. Mas ele não pretende atacar a caronossauros. Não quando o destino lhe oferece uma refeição que não pode revidar. Uma semana após o impacto, a oferta de alimento em todo o planeta é escassa. A situação é pior para os herbívoros. Herbívoros enormes precisam de muito alimento, apenas para sustentar sua massa corporal. Mas não há mais vegetação. Eles só podem torcer para que algo em algum lugar esteja crescendo. Os carnívoros têm mais sorte. Eles podem comer os herbívoros. Mas enfrentar dois Triceratops não é uma boa ideia. Por enquanto. Três dias após o impacto, o planeta azul continua envolto pela escuridão. E o verde da paisagem desaparece. O fogo, o calor e a chuva ácida tornaram o terreno irreconhecível. Normalmente, os Triceratops não percorreriam mais do que alguns quilômetros por dia. Não seria preciso. Mas a vegetação desapareceu da maior parte do continente. A fome leva os herbívoros gigantes à costa do Pacífico. A devastação se alastra até o mar. Mas a geografia pode proteger certos lugares de eventos cataclísmicos. Neste caso, uma ilha, aparentemente intocada pela destruição ao redor. Talvez ainda haja comida aqui. A Quetzalcoatlus está voando há três dias. Ela está fraca e precisa de alimento desesperadamente. A 300 metros de altura, ela avista a ilha. Mas nem tudo é tão pacífico quanto parece. Muito além da superfície, o leito oceânico foi abalado pelo impacto inicial do asteroide. As rochas sedimentares se desintegram e deslizam para o fundo do mar, centenas de metros abaixo. Na superfície, o nível do mar diminui, gerando uma onda gigante. Na costa, o oceano recua centenas de metros, expondo áreas enormes do leito do mar. De repente, surge uma passagem até a ilha. A floresta adiante parece intocada pela chuva de rochas flamejantes. É bom demais para ser verdade. A 800 metros da costa, os três Triceratops finalmente chegam à Terra Prometida. Protegida da nuvem piroclástica pela névoa marinha e imune aos incêndios graças ao oceano, a ilha tem toda a comida de que precisam. A Quetzalcoatlus não faz uma refeição decente há dias. O asteroide despertou a força mais destrutiva do oceano. Um mega tsunami. Uma muralha de água com 90 metros de altura. Em segundos, a terra é alagada. E tão rápido quanto veio, a água recua. Mas este é apenas um entre incontáveis mega tsunamis. Eles são lançados contra mais de 20 mil quilômetros de costa pelo impacto do asteroide. Vastas áreas de terra simplesmente desaparecem sob o mar. A avalanche de água deixa bacias incalculáveis em seu caminho. E embora a primeira onda de desastres seja devastadora, ainda há mais por vir. Nos dias seguintes à chegada do asteroide, o planeta é afetado por uma série de catástrofes. Incêndios. Terremotos. Tempestades de areia e gigantescos de tsunamis. Mas estes são apenas os sinais externos de um desastre com efeitos bem mais profundos. Ao longo dos continentes, milhares de dinossauros podem estar caminhando. Mas suas espécies já estão mortas. Porque para sobreviver, qualquer espécie deve manter uma massa crítica de população. Abaixo deste limite, não há como escapar da extinção certa. O golpe de misericórdia pode demorar um pouco. O que não o torna menos fatal ou definitivo. A sentença de morte para os dinossauros vem do interior do planeta. Porque quando uma rocha com 10 quilômetros de diâmetro se choca contra o planeta, a 72 mil quilômetros por hora, um milhão de megatons de energia são injetados no solo. Ondas de choque sísmicas reverberam pelo planeta. Os tremores secundários continuam por meses, enquanto as placas tectônicas se movimentam e se chocam. Nas profundezas da Terra, a rocha derretida é forçada a abrir caminho até a superfície, através de fraturas recém-formadas. Até explodir na crosta terrestre em violentas erupções vulcânicas. As ondas sísmicas despertam vulcões dormentes em todo o mundo. Aumentando as nuvens de poeira e gases tóxicos que já cercam o planeta. A camada já tem quilômetros de espessura. Um manto grosso que impede a luz e o calor de chegarem à superfície da Terra. O planeta mergulha em um inverno nuclear. Nos dias e semanas seguintes, apenas os fungos se multiplicam, alimentando-se das carcaças podres. Aqui na Mongólia, restam poucos sinais dos dinossauros. E para a caronossauro faminta, o futuro parece sombrio. Mas ela não se afasta da caverna que já a salvou duas vezes. E da lagoa que tantas vezes matou sua sede. Mas a última caronossauro não sucumbe à fome. Um dos gases mais tóxicos da natureza escapa pela superfície. O sulfeto de hidrogênio. Liberado das profundezas pela atividade vulcânica, ele se acumula invisível em áreas mais baixas, como a bacia natural da lagoa. O gás paralisa os pulmões, tornando a fuga impossível. Depois, ele sufoca a vítima. O que já foi um refúgio, transforma-se em uma armadilha mortal. O último dinossauro desta região da Mongólia está morto. O México também é um cemitério. Há apenas 800 quilômetros do marco zero, ele foi atingido por onda após onda de devastação. A natureza parece ter esgotado todo o seu arsenal. Ainda assim, em meio a toda a destruição, sob uma fina camada de solo chamuscado, um único ovo de Alamosauro sobrevive. 40 dias depois do impacto. No noroeste pacífico, alguns poucos dinossauros vagam pela paisagem desolada. Um anquilosauro gravemente enfraquecido pela fome busca algo para comer no terreno chamuscado. Com 7 metros e meio de comprimento e pesando 4 toneladas, este herbívoro altamente blindado está acostumado a ingerir quase 140 quilos de comida por dia. Agora, tudo o que ele encontra é um pequeno arbusto. que ainda assim exigirá uma luta. Mas a fome é a menor de suas preocupações. São dois dos melhores guerreiros blindados deste mundo contra um carnívoro faminto que não aceitará não como resposta. Membrada e A principal arma de defesa do anquilosauro é sua cauda pesada. Mas ele está fraco demais para desferir um bom golpe. Ao contrário do tiranossauro. Com as fontes de alimento desaparecendo, cada caloria é disputada pelos gigantes famintos. Às vezes, até a morte. Então, os dinossauros que sobrevivem à nuvem piroclástica, aos incêndios e ao gás venenoso, acabam se tornando vítimas das demandas de seus próprios corpos gigantescos. Os dinossauros levaram 160 milhões de anos para chegar a este ponto de sua evolução. E bastou uma rocha para derrubá-los. Os eventos desencadeados pelo impacto, transcorrem em velocidade estonteante. Choques sísmicos causaram terremotos enormes. Rochedos do tamanho de prédios caíram do céu, seguidos por uma onda de choque brutal. Tudo nos três primeiros minutos. Quando a onda piroclástica superaquecida chegou à Mongólia, apenas 44 minutos depois, o planeta inteiro estava em choque. Nos dias seguintes, incêndios destruíram as florestas. Violentas tempestades de areia destruíram ecossistemas inteiros. Ondas colossais arrasaram as linhas costeiras. Somando tudo isso, é difícil acreditar que qualquer animal tenha sobrevivido. Mas foi o que aconteceu. O último ovo de Alamosauro. O último ovo de Alamosauro. O último ovo de Alamosauro. A primeira massa de Terra a sentir a força do asteroide. Uma região castigada por onda após onda de violência. Mas até aqui, neste momento, a vida persiste. O último ovo de Alamosauro. Enterrado em segurança, um filhote sobreviveu à destruição. E ele não está sozinho. Em todo o mundo, pequenos grupos de dinossauros tentam recomeçar. Mas a endogamia e as doenças enfraquecem suas minúsculas populações. Com o tempo, o enorme número de dinossauros que há pouco dominavam o mundo, se vê reduzido a um único representante. Então, ele também se vai. E com ele, uma dinastia que reinou sobre a Terra por 160 milhões de anos. Mas os dinossauros não eram os únicos animais do planeta. Formas de vida mais humildes viveram por muito tempo à sombra dos dinossauros. Quando as enchentes e incêndios chegaram, elas encontraram abrigo no subsolo. Alguns se esconderam dentro de árvores e plantas. Outros se refugiaram debaixo do subsolo. E pequenos mamíferos, como o mesódima, sobreviveram cavando tocas. Lá embaixo, eles ficaram protegidos da fúria do asteroide. A terra seria herdada por animais que sabiam se esconder. Os peixes estavam protegidos pela água. Assim como os répteis aquáticos. Pássaros, especialmente aves marinhas, sobreviveram ao mergulhar ou se esconder em tocas. A energia do Sol levaria anos para atingir a Terra novamente com força total. Mas a nuvem pesada lentamente começa a se desfazer. No Golfo do México, onde o asteroide caiu, uma cratera rasa pode ser vista. Uma cicatriz pequena para um ferimento tão grave. A partir das ruínas, a natureza se reergue. Organismos simples, como mofo e fungo, dominam a paisagem queimada e apodrecida. Então, surge uma nova vegetação. E uma planta em particular. A samambaia. Muito resistente, ela logo cobre o planeta de verde. As samambaias levam milhares de anos para ceder lugar às florestas, que injetam oxigênio e vida no planeta. Preparando o cenário para uma nova era. Porque, aguardando nas sombras, encontram-se criaturas cujo desenvolvimento sempre foi impedido pelos dinossauros. Os mamíferos. Ao contrário dos dinossauros, os mamíferos procriam rapidamente e sabem se adaptar. Eles se multiplicam. E se diversificam. Dez mil espécies explodindo em todo o planeta. Mas uma espécie muito importante leva milhões de anos para se separar de seus parentes e descer das árvores. Eles caminham sobre duas pernas. Desenvolvem cérebros maiores e acabam por dominar o mundo. Como os dinossauros antes deles. A diferença é que eles moldam o mundo à sua maneira. Construindo cidades que tocam o céu. Veículos que podem deixar o planeta. Mas nada disso seria possível se uma colisão acidental no espaço, há 165 milhões de anos, não tivesse enviado um asteroide em direção à Terra, condenando os dinossauros à extinção. Apenas com sua morte, os seres humanos puderam viver.